E aí Salve, salve galera de Youtube, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa saga com o Santos Esse é o episódio de número 9 É isso aí galera Geral que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho E deixa aquele like pra fortalecer cada vez mais o canal Eu vou tá fazendo os agradecimentos aí ao pessoal que comentou no vídeo SM Manager, valeu irmão, tamo junto, brigadão aí pela participação e pelo comentário Mr. Costa, valeu aí também Mr. Costa pelo comentário e pela força, tamo junto E Suzana Teixeira, valeu, agradecendo a todos aí quem comentou Se você quer ter o seu nome comentado aqui no vídeo Deixa um comentário nos vídeos do canal, tamo junto E agradecer aí todos os nossos parceiros do canal aí mano Mr. Costa, SM, Nexus, Beta Gamer E outros aí galera, desculpa aí que eu não lembro o nome Mas peço que vocês vão no canal deles aí mano E dê uma força aí pra eles Galera super gente boa aí mano Tamo junto e bora pro vídeo Galera, vamos lá Tivemos jogos, vamos ver aqui o calendário Vou tá mostrando aqui o calendário não Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A Tamo atualmente em terceiro colocado Quem é o líder do Flamengo com 43 São Paulo com 41 pontos E tamo em terceiro hein Botafogo em quarto com 36 Esporte em quinto com 36 E Fluminense em sexto com 34 pontos Esses são os seis primeiros que estariam indo pra Libertadores Claro que até o quarto colocado garantia a vaga direta E os dois, o quinto e o sexto Iam pra qualificatória né Da Libertadores Vamos agora dar uma olhada aqui no Nos artilheiros Os artilheiros da Série A Gabriel Barbosa Segue artilheiro com 15 gols Raniel com 13 Clayson do Bahia Olha o Bahia aí do Mr. Costa aí Do Bahia com 12 gols É o terceiro colocado E Marcos Paulo do Fluminense com 11 Esses são os artilheiros da Série A Hoje teremos Partida contra o Vamos dar uma olhada aqui Teremos partida contra o Esporte Corinthians, um amistoso que eu marquei Flamengo Palmeiras Grêmio E Red Bull Bragantino hein Bora lá, vamos que vamos Chegando na reta final aí da Primeira temporada com o Santos Só vamos, vamos estar aqui escalando o time Vamos enfrentar o Esporte Fora de casa Jogo difícil É sempre difícil jogar contra o Esporte Bora lá, vamos jogar de branco Vamos jogar no 4-4-2 Vamos aqui escalar O time Em geral aí que tá assistindo o vídeo Quem tiver dicas de Dicas táticas De táticas aí mano Deixa aí nos comentários do vídeo aí Tamo junto hein É nóis Bora pro Escalar o time no 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches no Meio de campo Diego Pituca e Alisson de volante Felipe Jonathan e Dagba Na laterais e Luan Pérez e Tanganga na zaga E o goleiro é o Everton Bora pro jogo Vai pra cima dele Sotos Simbora Começa o jogo aí 0x0 Tamo com 60% de posse de bola Mas só que o Esporte finalizou mais que nós hein Passamos o número de finalizações Até agora 0x0 Soteudo abre o placar pro Santos Boa Soteudo Dá uns 32 minutos do primeiro tempo Beleza Fim do primeiro tempo Vamos tá Fazendo uma substituição Vamos tirar o Carlos Sanches Colocar o Phil Foden Eu vou tirar o Diego Pituca E colocar o Jobson Deixa eu ver a zaga A zaga vai continuar a mesma Beleza Bora pro jogo 1x0 Gol do Soteudo no primeiro tempo Salvamos o meu peixe Tamo jogando na Ilha do Retiro Contra o Esporte Fora de casa 1x0 E continua 1x0 o jogo O Esporte acaba de empatar Viramos com o Marinho Aê Marinho Valeu Marinho E Fim de jogo Vencemos de 2x1 Viramos o jogo no finalzinho Gol do Marinho Assistência do Phil Foden Tivemos 59% de posse de bola 18 finalizações 14 desarmes E 14 passes errados Beleza O Flamengo perdeu Isso é muito bom pra gente Vamos Vamos dar uma olhada Na classificação Depois desse jogo Vamos dar uma olhada São Paulo é o líder Com 44 Nós estamos em segundo Com 44 também Empatado com São Paulo Só perdemos Em números de vitória Beleza Vamos aqui Vamos jogar Amistoso Contra o Corinthians Vamos tentar Ganhar umas finanças Vamos jogar no 4-4-2 Eu vou com o time titular Pra testar A força do nosso elenco Beleza Vamos jogar de branco Bora pro jogo Amistoso aí na Vila Belmiro 17 mil pagantes Até agora 0x0 É uma amistoso aí Só pra Ganhar uma renda aí Nas finanças 35 minutos 0x0 Posse de bola tá igual Mas estamos finalizando Um pouco mais Aperto o hábito Fim do primeiro tempo E 0x0 Vou colocar o nosso talismã Taylson No jogo Vou colocar o Phil Foden No lugar do Sanches Colocar o Jobson No lugar do Do Alisson Beleza Vamos pro jogo hein Bora pro jogo 0x0 Amistoso contra o Corinthians Gonzales abre pra cá Pro Corinthians 1x0 Corinthians em cima do Santos Até agora Aconteceu mais nada Vamos meu Santos Vamos meu Santos Tendo a empatar O Corinthians vence aí O jogo amistoso aí Tivemos uma renda De 402 mil Tivemos mais Posse de bola Finalizamos mais Tivemos mais Tivemos 20 desarmes E erramos menos Mas mesmo assim A gente não aproveitou Mais chance que criamos Beleza Vamos avançar Vamos ter jogo Contra o Flamengo Antes disso Vamos dar uma olhada Aqui na classificação Novamente São Paulo é líder E Santos é o vice líder Beleza Vamos Vamos olhar a série B Série B Série B O Cruzeiro é líder Com 10 pontos de vantagem Aí em seguida Vem o Náutico Com 44 O Paraná em terceiro Com 37 E o Operário Em quarto Com 35 Esses são os 4 Times que estariam subindo Para a série A Em 2021 Vamos dar uma olhada Na série C Série C Está na sua fase final Oeste e Santa Cruz Vão Oeste e Santa Cruz Vão se enfrentar Em dois jogos Vão ter dois jogos Entre Oeste e Santa Cruz Para decidir Quem vai ser o campeão Da série C É isso aí galera Vamos Vamos escalar Aqui o time Contra o Flamengo Jogo de 6 pontos Vamos escalar Contra o Flamengo Vamos escalar O Elen Contra o Flamengo Vamos jogar de preto Né Vamos Com ataque Com o Marinho E Raniel Soteudo E Carlos Sanches No meio de campo Diego Pituque E Alisson De volante Felipe Jonathan E Dagba Nas laterais Luan Pérez E Tanganga De zagueiro E Everson No gol Bora Para o jogo Vamos tentar Ganhar do Flamengo Em casa Na Vila Belmiro Só a vitória Interessa Jogo de 6 pontos Bora Vai para cima De eles Santos Começa o jogo Na Vila Belmiro 20 mil pessoas Na Vila Belmiro Assistindo Santos e Flamengo Estamos com menos Posse de bola Flamengo já Finalizou 5 vezes O jogo O jogo está mais Para o Flamengo Mas mesmo assim Abrimos o placar Eu não vi Quem fez o gol Foi o Diego Pituque Aos 39 minutos Do primeiro tempo Abriu o placar Beleza 1x0 Para o Santos Eu vou colocar A nossa A nossa Joia Da base Tá Ilson Vamos fazer Uma substituição Aqui no meio Vamos tirar O Sanches Colocar o Phil Foden E Vou tirar Um dos zagueiros E vou colocar O Lucas Veríssimo Eu vou tirar O Luan Pérez Beleza Essa é a substituição Bora para o jogo Engolamos Imposto de bola Aqui Finalizações Estão finalizando mais Mas a gente está ganhando Só vamos Flamengo Acaba de empatar O jogo 1x1 Jogo tenso Jogo difícil Soteudo Vira o jogo Para o Santos Boa meu peixe 2x1 Agora estamos com mais Posse de bola Estamos finalizando mais No segundo tempo Só vamos 3x1 Phil Foden Abre o placar Vencemos O jogo importante Para o campeonato Contra o Contra o Flamengo Era um dos líderes O Flamengo Também perde O São Paulo Perde para o Internacional Também De 1x0 E eu acho Que nós é líder Eu acho Que somos líder Do campeonato Vamos ver a classificação Isso mesmo Galera Somos líder Na reta final Falta 15 jogos Para Terminar O campeonato Vamos ter Outro jogo Difícil Contra o Palmeiras Agora O Palmeiras Está em oitavo Lugar Mas somos líder Estamos chegando Vamos Vamos dar uma olhada Aqui nos juniores Eu quero ver Se já tem Alguma revelação Não Ainda não Ainda está cedo Beleza Está fechando Vamos Então Bora para o jogo Vamos jogar Sem o Alisson O Alisson Tomou o terceiro cartão Vamos estar escalando Aqui o time No 4x4x2 Mano A gente tem que ganhar Do Palmeiras Para a gente Embalar no campeonato E E não E não Não cair Não cair mais nunca Para a segunda posição E salvamos Bora para o jogo Vai para cima dele Santos Bora para o jogo 0x0 Estamos jogando No Allianz Parque Tem agora 0x0 Palmeiras abre o placar Com Gustavo Scarpa Palmeiras está com mais posse de bola Está finalizando mais Até agora 1x0 Fim do primeiro tempo Palmeiras vai ganhando de 1x0 Gol do Scarpa Vamos estar substituindo o Marinho E colocar o Taylson Nossa joia Vamos tirar o Soteudo E colocar o Phil Foden Deixa eu ver aqui Vou colocar o Jobson No lugar do Sandri Eu nem percebi Que o Sandri Foi para jogo Ó mano Senão teria colocado O Jobson Mas beleza Tranquilo Bora para o jogo Vamos tentar empatar E virar o jogo Começa o segundo tempo 1x0 ainda Palmeiras continua Com mais posse de bola Phil Foden empata o jogo Boa Santos Phil Foden empatou Ramires vira o jogo para o Palmeiras 2x1 E é isso aí galera Palmeiras Vira o jogo aí No finalzinho Quase no final do jogo Para 2x1 Nós tivemos 44% de posse de bola 14% de finalização 16% de desarme E 20% de passe errado Erramos muito passe Beleza Vamos continuar Aqui está o primeiro jogo da final da... Da Copa da Alemanha Bora Vamos dar continuidade aqui Final da Liga Europa Parece que o Manchester United foi campeão Em cima do Leicester É Afinal praticamente foi Foi caseira né É afinal praticamente Praticamente não foi caseira né Os dois times são Da Inglaterra O Leicester aí Que já foi campeão em inglês aí E o Manchester United Que Despeça comentários né Vários títulos aí na Na história Vamos dar continuidade A gente cai para segundo lugar né Porque o São Paulo Deve ter ganhado o jogo Vamos ver Se o São Paulo ganhou Na olhada aqui Se o São Paulo ganhou o jogo Ganhou do Fortaleza de 2x1 Beleza Agora o São Paulo vai enfrentar o Red Bull E nós vai pegar o Grêmio Em casa Na Vila Belmiro Aí está o... Está a tabela do campeonato Beleza Vamos Vamos escalar aqui o time Vamos jogar no famoso 4-4-2 Beleza No ataque é Marinho Raniel Soteu de Carlos Sanches Diego Pituca e Alisson De volante Nas laterais é Felipe Jonathan e Dagba Na zaga é Luan Pérez e Tanganga na zaga E no gol é o Everton Beleza galera Esse é o time que vai a campo Vocês que estão Pra quem está assistindo o vídeo agora E é novo no canal Eu peço que se inscreva no canal E ative o sininho E deixa aquele like Pra fortalecer cada vez mais Aí o nosso canal E tamo junto hein Obrigado aí pela participação de todos Quem quiser estar deixando dicas aí Algumas sugestões aí pro Pro canal Ou Querer estar Dando Como é o nome? Dando dicas aí de Pra mais Modos carreira aí Com brassfoot Outros jogos Tamo junto Valeu galera Bala pro jogo hein Vai pra cima dele Santos Vila Belmiro 20 mil pessoas Grêmio tá com mais posse de bola Mas passamos na posse de bola Tamo com mais finalização Até agora 0x0 O Alisson acabou de tomar um cartão amarelo 0x0 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 Jogo truncado Nós tá com mais posse de bola Mas isso aí Não quer dizer muita coisa mano O que importa é a bola na rede Beleza Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu vou substituir alguém Eu não sei se eu tiro o Marinho Mas vou fazer o seguinte Eu vou tirar o Raninho Vou tirar o Raninho Raninho não Vou tirar o Marinho E colocar o Thaís E bora pro jogo hein Vamos ganhar Santos Vamos ganhar Santos Começo o segundo tempo Tamo com mais posse de bola Tamo finalizando bem mais São Paulo vai ganhando seu jogo Contra o Red Bull Bragantino E até agora a gente tá 0x0 Vamos Santos Vamos fazer um golzinho 0x0 Everton Cebolinha Faz 1x0 pro Grêmio Perdemos na Vila Belmiro Perdemos um jogo Jogo tenso né Um jogo tenso aí mas Acabamos perdendo mas É assim mesmo Faz parte É levantar a cabeça e Siga em frente Segundo jogo aí da Copa Eu acho que o Foi o Schalke ou foi o Wolfsburg Que ganhou o primeiro Eu não lembro agora Mas tá aí pra quem quiser ver aí Quem foi campeão aí da Da Copa da Alemanha Vamos dar uma avançada aqui Simbora Vamos Vamos dar uma olhada aqui Quem é o Vamos ver o ranking de clubes Quem lidera o ranking de clubes aí Que lidera o Boca Juniors Seguido de Royal Reds E Leicester City com 22 Aí vem os outros times aí E é isso aí molecada Esse é o ranking de clubes aí Vamos Ver os artilheiros novamente Do campeonato Gabriel Barbosa é artilheiro Com 17 gols Raniel é Raniel É o segundo Com 13 Gleison é o terceiro Com 12 E Marcos Paula é o quarto Com Com 12 gols também É isso aí Vamos É galera Tamo com confiança Com a diretoria De 49% Tamo devendo 1 milhão 590 Deixa eu ver O que eu posso fazer Mas eu vou fazer o seguinte Eu não queria se desfazer Da minha base Tá ligado Mas eu sou quase obrigado Eu vou estar vendendo O Yuri aberto Eu não queria vender Mas Sou obrigado a vender Eu vou tentar 7 milhões nele Não Não foi vendido Vamos tentar vender Pelo valor que tá mesmo Beleza Ele foi jogar no CSA Por 6 milhões Isso de volante Felipe Jonathan E Dagba na lateral Na zaga Vamos de Luan Pérez E Tanganga Goleiro Everton Bora pro jogo Jogando fora Jogando fora de casa Marinho abre o placar Por 1x0 Tamo com mais posse de bola Mas tem que ganhar Esse último jogo Esse último jogo Do episódio A gente tem que ganhar Vamos fazer bonito Meu Santos 1x0 1x0 Fim do primeiro tempo Vamos aqui Vamos tirar o Marinho Colocar o Taylson Porque o Marinho Tá cansado Vamos tirar o Sanches E colocar o Phil Foden Beleza Bora pro jogo Vamos deixar a última substituição Para depois 1x0 E continua 1x0 Diego Pituca Faz o segundo gol Pro Santos E vamos que vamos 3x0 Não vi quem fez o gol 4x0 Phil Foden Matheus Peixoto Foi expulso 4x0 Galera Vencemos aí De 4x0 São Paulo perdeu Isso é bom Não São Paulo perdeu não Confundi os escudos Aqui galera Foi mal Deixa eu ver o São Paulo São Paulo perdeu Pro Atlético Mineiro É isso aí Perdeu 3x0 Vamos ver aqui Nós teve 51% De posse de bola Teve 13 finalizações Os caras tiveram Nós teve 49% De posse de bola Eu tava vendo O time do Red Bull 49% de posse de bola 18 finalizações 17 desarme E 15 passos errados Beleza Vencemos De 4x0 Aí Aqui tá Copa da Argentina Tá mostrando aqui Pra vocês aí Quem quiser Tá dando uma olhada É só pausar aí Pra o vídeo Vamos dar continuidade Aqui Vamos ver a classificação Flamengo é líder Mas é terceiro Mas tá em terceiro São Paulo tá em segundo Com 50 É o campeonato Tá em aberto né mano Faltando 12 jogos Faltando 12 jogos Pra terminar A temporada O campeonato Tá pegando fogo aí E só vamos Dá pra chegar Dá pra chegar É só não perder Jogo bobo Essa daí Tá aí a tabela Vamos Vamos ver os próximos jogos Que nós tem No episódio que vem No próximo episódio Nós temos jogo contra o Atlético Paranaense Contra o Corinthians Temos um clássico Temos jogos contra o Fluminense Temos jogo contra o Bahia Do Do saudoso Mister Costa E jogo contra o Botafogo Beleza Esses são os jogos da Do próximo episódio E é isso aí galera Obrigadão pela participação de todos Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Deixem aquele like Pra fortalecer a gente E ativem o sininho Pra receber novas notificações E quem quiser Tá dando sugestões Pra próximos Modo Carreira No Brasfoot Tamo aí galera Deixem nos comentários Do vídeo E valeu E fui Vai pra cima deles Santos